Loqueta Music, os melhores lançamentos. Que é só tapão na tua raba que eu sei que tu vai gostar, é só tapão na tua raba que eu sei que tu vai gostar. Tô pegando fogo, se é que você não tá. Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono, se não tem até a vida bandida eu abandono. Pra te ver sentando, pra te ver jogando, sempre a gostosinha que eu perca a pose de malandro. Jogando, 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 jogando. Lourada que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar. Na cama, morro que ela chama, te conheço, pijanha. Lourada que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar. Na cama, morro que ela chama, te conheço, pijanha. Tô pegando, jogando, jogando. Jogando, jogando. Sonho no beat, manda pra elas. É o Isa, ou tenta acompanhar. Isso é Iago Boladão, tá ligado né? Ela quer prazer na cama, aí meu vulgo é seu vício. Não senta pra playboy, ela só quer dar pra bandido. Ei moça, tu não serve pra namorar. É só tapão na tua raba que eu sei que tu vai gostar. Ei moça, cê não serve pra namorar. Que é só tapão na tua raba que eu sei que tu vai gostar. É só tapão na tua raba que eu sei que tu vai gostar. Tô pegando fogo, se é que você não tá. Ei moça, só vim perguntar cê se teu coração tem dono. Se não tem até a vida bandida, eu abandono. Pra te ver sentando, pra te ver jogando. Sempre a gostosinha que eu perca a pose de malandro. Jogando, 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 jogando. O que ela fez comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar na cama. Amor, o que ela chama, te conheço, pijanha. Não, 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 não. O que ela fez comigo, desceu pra bandido. Sem medo de se apaixonar na cama. Meu nome, o que ela chama, te conheço, pijanha. O que ela fez comigo, desceu pra bandido. A, do, 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 do. Tchau, tchau